Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes vocês que nos acompanham pela Rede Nazaré de Comunicação, nós estamos vivendo a liturgia do 31º domingo do tempo comum. E toda a liturgia deste domingo nos faz compreender como que nós devemos deixar a salvação de Deus entrar na nossa casa. Daí nos é apresentado esse evangelho que faz parte da longa viagem de Jesus a Jerusalém. Ali faltando 24 quilômetros para chegar. Jesus então atravessando a cidade de Jericó, ali encontra com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, um homem muito rico, chefe dos cobradores de impostos. Também por isso ele era considerado um pecador. Ele enganava, explorava o povo. E daí, malquisto pelo povo. E olha que este homem tinha um grande desejo. Um desejo de ver quem era Jesus. Aqui está algo fundamental. Querer ver quem é Jesus. E por que esse desejo? Por que Zaqueu já tinha escutado falar sobre Jesus? Sobre os milagres, as suas atividades, suas pregações. A cura do cego Bartimeu. Zaqueu, como também o fato de ter chamado Mateus, que era um publicano, para ser o seu seguidor. Isso tudo fez com que aumentasse a curiosidade. Mas tinha aí um probleminha. Zaqueu não conseguia aproximar, porque era de baixa estatura. E no ocasião, então, aí, quando Jesus passava por Jericó, ele até tentou. No meio da multidão, mas não conseguiu. Não conseguiu, porque, de fato, não tinha visão. Devido a sua baixa estatura. Depois, a multidão também expulsava. Porque ele era um pecador. Que não se podia misturar ali, no meio daquele povo. Aí ele usou de criatividade. Correu à frente e subiu no árvore. E ali ficou esperando que Jesus passasse. Quando Jesus chegou, então, no lugar. Olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome. Olha que coisa bonita aí. Significa que Jesus também já tinha informação sobre Zaqueu e conhecia. Para chamá-lo pelo nome. Zaqueu. E o que Jesus disse? Desce depressa. Porque hoje, eu preciso ficar em sua casa. Desce depressa. Primeiro, aí, a condição de Zaqueu puder realmente fazer o que realmente ele conseguiu. Abandonar sua condição de ricaço. Deixou de lado, deixou de lado toda a sua condição de homem rico para subir numa árvore. Não é qualquer rico que se dá essa condição de estar subindo em árvore. Olha que ele esqueceu tudo isso naquela hora e se revestiu de humildade. Tudo para ver Jesus. A disposição foi tão grande. E a vontade. Que ele deixou tudo de lado. E se revestiu de humildade. Aí, já está uma lição para todos nós. Para podermos ver quem é Jesus, nós também precisamos subir. Deixar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, prepotência, arrogância de lado. E nos revestir de humildade. O que nos ajuda também, exatamente, de podermos ler a palavra de Deus, meditar, colocar a palavra de Deus em prática. Quanto que isso nos ajuda poder nos elevar em um lugar mais alto. Para ter o devido conhecimento. Quem é Jesus? E Jesus, então, dizia para ele, desce depressa. E olha que Zaqueu, naquela hora, ele nem acreditou que era verdade. Para quem só queria ver, Jesus convida. Eu devo, eu preciso hoje ficar na sua casa. Quando Zaqueu assustou, já estava no chão. Como se tivesse caído. Desceu de pressa e recebeu Jesus com alegria. Assim como Zaqueu. Também para nós hoje. Nós precisamos ter pressa. Para conhecer Jesus. O tempo passa rápido. A vida é curta. Amanhã pode ser tarde demais. Tem que ser hoje. Não tem que ficar deixando para depois. Porque para morrer, basta estar vivo. Urgência em conhecer Jesus Cristo. É a pressa. Que Jesus fala aqui. Como que Zaqueu deveria descer daquela árvore. E é uma alegria muito grande estar com ele. Por isso que Zaqueu recebe Jesus com alegria. E Jesus vai, então, para a casa de Zaqueu. Não para tomar simplesmente um cafezinho. E sair logo depois. Ele vai hospedar-se. Significa que vai permanecer. Comer, dormir, ter um bom diálogo. Ter um tempo suficiente para evangelizar. Fazer com que Zaqueu possa conhecer. As riquezas do reino. E Jesus falou do reino. Falou que Deus nos ama. E quem abraça esse reino. Precisa partilhar. Zaqueu chorou suas misérias. Como nunca tinha chorado antes. Ele se arrependeu. Entrou num processo de conversão. Ele teve a convicção de que a misericórdia de Deus. Acolhe o coração arrependido. Mas não diminui. O mal. A gravidade do pecado cometido. Daí que é preciso reparar. O mal precisa ser reparado. Ele decidiu então partilhar. Metade dos bens. Para os pobres. 50%. 50%. E ainda mais. A quem ele roubou. Ele ia devolver 4 vezes mais. Nos dias de hoje. Se tivesse roubado 100 reais. Quanto que devolveria? 400. Olha. Foi uma bênção extraordinária. Zaqueu deu um giro então de 180 graus. Da sua vida. Agora imaginemos. Hoje. Se todos os ricos. Os de poder. Aquisitivo mais elevado. Fizesse como o Zaqueu. A metade. Para um sistema. Que pudesse promover o pobre. Do nosso Brasil. Que pensam que seria. E Jesus então declara. Hoje. A salvação. Entrou nesta. Casa. Nós precisamos. Deixar a salvação. Entrar na nossa casa. Entrar no nosso coração. Nós precisamos. A revestir de humildade. Dar livre acesso. A ação de Deus. Na nossa vida. Deus quer hospedar. No nosso coração. Ele quer fazer do nosso coração. A sua morada. Mas nós precisamos. Dar abertura. Nós precisamos. Dar livre acesso. Para que ele possa realizar. A sua obra. A exemplo de Zaqueu. Que nós possamos. Realmente. Fazer com que. Cada vez mais. Esse conhecimento. Seja. Adquirido. Conhecer. Jesus Cristo. Para também fazê-lo. Conhecido. Amado. E seguido. Esta é a nossa missão. Que São Judas. Dadeu. O apóstolo da misericórdia. Nos ajude. A esta abertura. De coração. De darmos. Livre acesso. Ao Salvador. E sempre. Nesta disposição. De conhecer. Sempre mais. Quem é Jesus Cristo. Nos ajuda. A compreender. Ainda mais. Aí. O que nós. Escutamos. Na primeira leitura. Do livro. Da sabedoria. Que o mundo. Inteiro. É como. Um grão. De areia. Diante da grandeza. De Deus. De podermos sentir. Tão pequenos. Diante de Deus. E de poder. Reconhecer. Quanto que nós. Dependemos de Deus. Para sermos. Felizes. E Deus. Que olha. Com misericórdia. Com carinho. Para todos nós. Não discrimina ninguém. Nos ama. Com amor. Incondicional. Do jeito que nós somos. A sua ternura. Nos abraça. E aí. Na segunda leitura. Da segunda carta. Os testalonicenses. Diz. Quanto que nós. Precisamos ser. Perseverantes. Devemos. Perseverar. No conhecimento. Nesta busca. Constante. Quem é Jesus Cristo. Até os últimos. Dias de nossa vida. Que nada. Neste mundo. Venha realmente. Nos desanimar. E que nós. Possamos. Estar sempre. Nesta disposição. Como a disposição. De Zaqueu. Em subir. Para poder ver. E teve. Esse conhecimento. A ponto de. Poder realizar. O que Deus. Mais esperava. A sua. A sua. Conversão. Deus. Não quer. A morte. Do pecador. E sim. Que lhe. Converta. E viva. Esse Deus. Maravilhoso. Que sabe. Corrigir. Com carinho. E que espera. O nosso. Arrependimento. Assim. Como esperou. O arrependimento. O reconhecimento. De Zaqueu. Que precisava. Realmente. Mudar de vida. Que nós. Possamos. Hoje. Através. Desta liturgia. Sermos. Conduzidos. Na ação. Do Espírito Santo. E com a ajuda. De São Judas Tadeu. A abertura. Do coração. Dando. Livre. Acesso. Ao Salvador. Que quer fazer. Do nosso coração. A sua morada. Quer. Estar. Conosco. E nos fazer. Felizes. Amém. Amém.